Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobrusquim e o vídeo de hoje é Truques para Adolescente Algumas dicas, alguns truques vão ser super úteis pra vocês Então, realmente espero que vocês gostem Querem a parte 2? Clica no gostei porque eu só vou trazer se esse vídeo bater 10 mil likes, gente Clica no gostei que eu vou trazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui embaixo E claro, eu tô esperando vocês lá no Instagram Sempre tô papeando com vocês por lá, conversando, fazendo stories Papeando muito com vocês por direct Então eu tô esperando vocês lá no meu Instagram, tá bom? Lembrando que se você for lá na minha última foto e comentar Hashtag Adolescente, eu vou seguir algumas pessoas e stalkear vocês, tá bom? Gente, é isso, sem mais enrolação Bora conferir esse vídeo de truques para adolescentes Que eu tenho certeza que algum desses truques vão ser super úteis pra vocês Do Brusque é o seguinte Eu tenho as pernas um pouquinho mais grossas E daí sempre que eu vou fazer exercícios Sempre que eu vou caminhar por aí Às vezes até mesmo ir pra escola Fazer educação física Eu sempre fico com aquelas assaduras no meio da perna E eu não sei mais o que fazer Como que eu faço pra evitar aquelas assaduras no meio da perna Por causa do atrito de uma perna com a outra? Gente, há formas bem simples, né? Dicas super fáceis pra vocês fazerem no dia a dia Caso vocês tenham muito essa assadura no meio da perna Porque às vezes quando a gente vai andando A perna vai fazendo assim, ó Vai dando atrito E aí vai fazendo as assaduras no meio da perna, sabe? Nas coxas Gente, há métodos bem fáceis de você lidar com isso Então presta atenção caso esse seja o seu caso Corpo primeiro, que é o que eu mais gosto de fazer Sempre que você for fazer algum tipo de exercício, academia, caminhada Algo que você sabe que dá esse atrito Sabe aquelas meias calças que normalmente a gente usa Que elas são bem justinhas, então? Ou você usa elas Ou se tiver um dia muito quente, muito calor Você corta essa meia calça na altura do joelho E você coloca Porque daí quando você andar Não vai ser a sua pele com pele que vai causar o atrito Vai ser a meia calça com meia calça E isso vai diminuir o atrito Ou pode ser essas meia calças, né? Pra improvisar Ou tem esses shorts de esportes Que são bem justinhos também E eles não dão atrito Essa também pode ser uma dica bem legal Pra fazer caso você for caminhar Fazer algum tipo de exercício Também tem outras dicas Caso isso aconteça com você Gente, sabe aqueles desodorantes Antitranspirantes? Às vezes se você passar no meio da perna Antes de sair de casa Também pode quebrar um galho Outra coisa que pode te ajudar muito É talco, gente Eu tenho talco aqui em casa Porque eu uso de shampoo a seco Antes de sair de casa Você pega um pouquinho de talco E passa no meio das pernas Exatamente ali Onde dá o atrito E você vai caminhar Porque o talco Ele vai diminuir o atrito Outra coisa que você pode passar É um óleo Você pega algum óleo Um óleo de rice Um óleo de coco Qualquer óleo que tiver na sua casa E você passa no meio das pernas Assim, sabe? Bem onde causa o atrito Porque o óleo Ele também vai deslizar melhor E não vai ter tanto atrito Então se você tem essas assaduras No meio da perna Eu tenho certeza Que alguma dessas dicas Vai dar certo com você Ai, do brusque Eu tenho a pele muito, muito, muito Olhosa E a minha base Eu fiz a besteira Eu fiz o erro De ter comprado Uma base normal Eu não comprei Uma base mate Só quando eu cheguei em casa Que eu vi Que eu comprei a minha base Errado Só que como a minha pele É muito olhosa É bom Base mate E agora? Vou ter que jogar fora? Tem alguma forma De eu consertar? Gente, claro que tem Como consertar É um pouquinho mais trabalhoso Mas eu tenho certeza Que você consegue É só você pegar uma base Que tem aí na sua casa E daí se você quer deixar Ela mate Gente, você faz o seguinte Toda vez que você for Passar base no seu rosto Você pega aqui um potinho E eu vou colocar A quantidade de base Nesse pires, né? Nesse potinho Que é a quantidade Que eu normalmente uso Pro meu rosto todo Coloco aqui um pouquinho De base E daí agora Se eu passar diretamente Essa base No meu rosto Vai ficar um aspecto Meio brilhoso, sabe? Então eu faço o seguinte Eu pego um pouquinho de pó Pode ser aquele pó soltinho Ou pode ser pó compacto Ó, eu tô com os dois modelos Ou pode ser o compacto Ou pode ser o soltinho Eu vou pegar aqui Um pouco do solto E daí, gente O que que eu faço? Vou pegar só um pouquinho Desse pozinho E vou colocar Nessa base aqui, ó Um pouquinho de base E um pouquinho de pó Pego uma colherzinha, né? Alguma coisinha E eu mexo Ok, gente Misturado Agora eu vou fazer um toque, né? O teste de toque Aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês Com a base normal E com essa base mate caseira Aqui, gente Essa aqui, ó É a base normal, ó Vocês podem ver Que ela é bem brilhosa E essa daqui É a base que a gente fez Você pode sentir até Que ela é mais encorpada Que a outra, ó Perceba que essa é um pouquinho Mais transparente Essa parece que ela já é Um pouco mais encorpada É como se o pó Deixasse ela Uma cobertura Um pouquinho mais alta Sabe? Essa daqui, ó Tá mais brilhosinha E essa daqui Tá mais efeito mate Sem contar que ela tá Uma cobertura Um pouco mais alta Então se você tem Uma base aí na sua casa Que você quer deixar Ou ela com uma cobertura Um pouco mais alta Ou se você quer Deixar ela em tomate Faz esse truque aqui, ó Que eu tenho certeza Que vai dar certo com você Esse truque É mara É incrível Eu acabei de quebrar A colherzinha Que eu ia mostrar pra vocês Mas ainda assim Vai dar certo No mesmo pires Que eu sempre tô mostrando Pra vocês Você vai pegar um potinho, gente Vai pegar um pouquinho De creme corporal E vai colocar aqui, ó Não precisa ser muito não Pode ser pouquinho Por quê? Sabe aquele efeito Que agora as blogueiras Estão fazendo? Porque normalmente Antes a gente passava Iluminador aqui E aqui Agora Elas estão passando Iluminador aqui, ó Pra ficar mais bonito Pra quando você tira fotos Ficar tudo iluminado aqui Então se por um acaso Um dia você for tirar fotos Se for fazer um book Algo do tipo Ou você quer Ir lá pro encontro Com o crush Arrasando Qualquer coisa do tipo Faz esse truque Porque você vai estar Toda iluminada, ó Peguei aqui um pouquinho De creme corporal E agora a gente vai pegar Iluminador O iluminador que eu vou usar É esse daqui, ó Da MAC E eu vou raspar Um pouquinho Aqui em cima Desse creme, gente, ó Vou raspar aqui Raspado, ó Tá aqui Agora a gente vai mexer Lembrando, gente Que não precisa ser Iluminador caro não, sabe? Pode ser o que tiver Na sua casa Pode ser um bem Baratinho, tá? E agora Vamos ficar iluminada, gente Você também pode colocar Esse um pouquinho No rosto Pra dar aquela iluminada, ó Agora você fez Um iluminador líquido, né? Aqui, ó Passa um pouquinho No rosto Pra desfazer Aquela iluminada também Aqui, ó Aquela iluminada básica E agora vamos aqui, ó Você passa um pouquinho E vai espalhando, gente Ó Já vai ficando Tudo mais Brilhoso Muito mais iluminado, né? Pra tirar algumas fotos Gente, vai ficar Lindo o resultado Aqui, gente, ó Passou Onde você quer iluminar Pronto, ó Na hora de você tirar fotos O resultado já fica Muito mais bonito E você pode ir colocando Mais ou menos iluminador Da forma como você quer Se você quiser mais iluminado Que isso Você coloca mais iluminador E se você quiser menos iluminado Que isso Você coloca menos iluminador E o resultado Fica assim, gente Fica uma graça Esse próximo truque É doido Mas ao mesmo tempo É muito fácil E dá certo Então eu acho que Não custa nada Você testar Na sua casa Já ensinei a vocês A fazerem muitos Esfoliantes corporais Só que realmente Alguns dão sujeira Alguns dão lambança Gastam muito ingrediente Daí você vai no banho Passa Às vezes são complicadinhos De fazer Então, gente Esse é muito fácil É muito tranquilo Juro pra vocês, gente Que dá certo Você vai pegar Uma barra Aqui, ó De sabonete Molhada O meu aqui, ó Ele tá molhado Eu molhei ele E você vai fazer o seguinte Gente, olha que dica Que truque louco Você vai pegar um pouquinho Né, um pires, ó Com açúcar Eu acho que não dá pra ver aqui Tem açúcar aqui, gente Ou você pode pegar açúcar Ou você pode pegar café Qualquer coisa que tenha Grãozinhos que sirvam Como esfoliante E você vai passar Olha que doido, gente Você vai meio que empanar O teu sabonete Nesses grãozinhos Que você escolheu Que vai ser ou açúcar Ou café Se for pro rosto Pode ser aveia Enfim, ó Gente, você vai empanar Esse sabonete Ele tá cheio de açúcar E agora você coloca ele no banho E, gente Quando você for tomar o seu banho Você esfrega ele no seu corpo Normalmente Esfrega ele no seu corpo E por causa do açúcar Você vai ver que ele esfolia Todo o seu corpo Gente, de verdade Isso daí é um, assim É um esfoliante Muito fácil de fazer Mas que ao mesmo tempo, gente Eu testei E dá muito certo Ele realmente esfolia muito A sua pele Gente, esse truco Pode parecer muito esquisito Mas se a intenção É esfoliar o seu corpo Ele dá muito certo Daí depois de alguns banhos Quando os grãozinhos do açúcar Vão saindo Você só joga um pouquinho Mais de açúcar ali em cima E ele volta A ser um sabonete esfoliante Eu acho que essa dica Vale muito a pena Você testar aí na sua casa Porque um sabonete normal Você pode achar por um real E normalmente Sabonetes esfoliantes Costumam ser três vezes mais caros Então testa fazer isso Na sua casa Que eu tenho certeza Que você vai se surpreender Gente, o vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Lembrando Se gostaram Não esquece de clicar no gostei Porque é só assim Que eu vou trazer a parte dois Não esquece de se inscrever Aqui embaixo E claro Eu tô esperando vocês Pra papear comigo Lá no Instagram Tá bom? Meu beijinho, gente Tchau